Todo mundo achou aí, Salmo 1? Diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos fazer mais uma oração? Pai Santo, obrigado por essa oportunidade, obrigado porque podemos mais um sábado aqui estudarmos, nos debruçarmos sobre a Tua Palavra, estudarmos sobre as suas importâncias, sobre a nossa vida com o Senhor. Que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, para que, além de recebermos informações, Deus, possamos colocar em prática essas coisas. Em nome de Jesus, amém. Gente, vou fazer uma pergunta, e não é retórica, tá? É para responder sem, não precisa de, assim, sofisticação teológica, nada não. Mas, responda as suas palavras mesmo. O que é vida devocional? Quem pode responder? O que é vida devocional? É uma vida de devoção. Boa, uma vida de devoção. O que? Uma vida de adoração. Uma vida de adoração, muito bem. O que mais? Olha aí, hein? Pegou um spoiler ali. Muito bem. O que mais? O que vocês pensam, assim, quando falam, assim, de devoção, de comunhão, de ter um tempo de... Bom, já estou respondendo. Mas, é isso, né? A gente sabe, assim, o que é uma vida devocional, né? É você ter um tempo ali, né? De comunhão com Deus, de você ter um momento a sós para ler a Bíblia, para orar, para meditar, para estudar nas Escrituras, etc. A gente sabe o que é. A gente sabe também que existem inúmeros textos na Bíblia falando a respeito dos benefícios de se ter uma vida devocional. Então, por exemplo, o Salmo que a gente leu, o Salmo 1, diz que o homem justo tem prazer na lei de Deus. E aí, o Salmo compara esse sujeito, né? Aquele que medita de dia e de noite na lei de Deus, compara ele com uma árvore que é plantada ali junto às águas, né? de um tal rio e as folhas dessa árvore não murcham e tal. Tem mandamentos, inclusive, né? Pra gente se debruçar na Palavra de Deus, pra gente meditar na Palavra de Deus. A gente leu Josué, capítulo 1, verso 8, que fala claramente isso aí. A gente sabe, então, que a gente tem que ter uma vida devocional e que é, assim, fundamental para o nosso crescimento espiritual. Certo? Isso é fundamental. Beleza. A gente sabe dessas coisas. Mas por que que a gente não consegue ter uma vida devocional consistente? Por que que existe esse descompasso entre nós sabermos o que que é, sabermos que temos que praticar, mas nós não praticamos? Então, é esse problema que eu quero mostrar pra vocês. Por que que é difícil a gente ter essa rotina de um tempo com Deus, especialmente, ele vai ser o foco aqui, especialmente nesse tempo digital que nós vivemos das mídias sociais, etc. Então, eu vou primeiro tentar, assim, mostrar um panorama do nosso problema e depois eu vou sugerir aí uma solução. Certo? Então, vamos começar. Olha só, essa autora aí escreveu esse livro muito interessante, Liturgia do Ordinário, o nome dela é Tish Warren, e ela escreveu esse livro a respeito de como que as nossas práticas rotineiras, acordar, escovar dente, comer, dormir, como que essas coisas que a gente supostamente faz, assim, no automático, como que essas coisas podem ser vistas como dádivas de Deus, como que essas coisas que a gente faz na nossa rotina nos conectam com a história de Deus. Se você assina o aplicativo The Pilgrim, esse livro tem lá, tem audiobook, tem e-book também, é legal. Ela é pastora da igreja anglicana nos Estados Unidos, então, assim, algumas questões teológicas, especialmente sobre liturgia do culto, sobre sacramento, que ela fala algumas coisas lá, difere um pouco da nossa doutrina. Mas, assim, é um livro muito bom, porque é uma tentativa de trazer Deus para as tarefas do cotidiano. É bem bacana nesse sentido. E aí, olha só o que ela diz no início do livro. Veja se você se identifica. A minha rotina matinal era pegar o meu celular logo depois de acordar. Como uma cafeína digital, isso iria estimular o meu cérebro anuviado para ficar coerente e ativo. Antes de sair da cama, eu checava o meu e-mail, corri os olhos para algumas notícias, dava uma olhada no Facebook ou no Twitter. O meu ritual matinal com o celular era breve, não mais do que cinco ou dez minutos, mas a tecnologia começou a encher cada momento do dia. Logo antes do café da manhã, eu passava rapidamente pelo e-mail, Facebook, Twitter e um blog. Então repetia tudo uma hora depois. Eu me alimentava o dia todo de um fluxo quase constante de notícias, entretenimento, estímulos, curtidas e retweets. Sem perceber, eu lentamente construí um hábito, uma resistência firme e um medo do tédio. Olha só para duas dinâmicas que está acontecendo aqui nessa história. O hábito que ela construiu, de verificar o celular, ali toda hora, o hábito que ela construiu, ao invés de ser somente algo que ela fazia, fez algo nela. O dia dela, essas olhadinhas que ela dava ali no smartphone de conferir, o dia dela começou a girar em torno da tecnologia. ela até menciona que às vezes os filhos dela pediam comida e aí ela, tá, só um minutinho, aí tipo assim, os meninos lá passando fome e ela, só um minutinho ali na internet. Então, assim, uma coisa que ela, supostamente, ela estava fazendo, fez algo nela. Segunda dinâmica, o hábito que ela construiu revelou para ela o que ela estava buscando. O que ela estava buscando? fuga do tédio. Ela tinha de se manter o tempo todo ativa, atualizada, estimulada, etc. Essas duas dinâmicas. E, assim, já existem vários livros, várias pesquisas indicando que o uso de smartphones e das mídias sociais estão causando mudanças psicológicas, causando mudanças comportamentais e até mesmo como o sujeito encara a vida na cosmovisão da pessoa. Por exemplo, essa autora aí, eu já mostrei ela em um estudo passado, esse livro aí é muito bom. Essa autora escreveu esse livro aí, A.I.J. Por que as crianças super conectadas de hoje estão peraí que está muito pequenininha aqui, né? Vocês nem estão vendo que estão pequenininhas aqui pra mim também. Eu leio ali, ó. Por que as crianças super conectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta? E aí, ela escreveu esse livro aí para tentar entender a geração atual que ela chamou dessa última geração aí, A.I.J.M., que é a geração da internet. É quem nasceu a partir de 1995. Quem nasceu a partir de 1995? Pode levantar a mão? Levanta a mão. Quem nasceu? Vai, confere. Ok. Então, ela tenta estudar essas pessoas aí, né? Por que tem essa mudança de geração? Porque é a primeira geração a passar a infância ou a adolescência com smartphones e nas mídias sociais. Dependendo do sociólogo aí, dependendo do estudioso, vai chamar isso aí dessa geração de geração Z, se não me engano, ou geração alfa. O ano também vai mudar. Mas a ideia é essa, é pegar essa galera que passou ou a infância ou a adolescência com smartphones e mídias sociais. E ela compara essa geração com as gerações que vieram antes dela, né? Os milênios que nasceu nessa... Aí, 80, 94, geração X, 65, 79, e os baby boomers logo depois da Segunda Guerra. E ela faz um monte de comparação. Ela coletou muitos dados, muitos dados de algumas instituições lá dos Estados Unidos sobre algumas características da IDM como trabalho, política, o que eles pensam, né? A respeito de trabalho, política, sexo, religião, etc. E ela relacionou isso com o uso de smartphones e redes sociais. E aí, quando ela coletou os dados sobre saúde mental, ela identificou o seguinte, que os sintomas depressivos, tristeza, ansiedade, medo, sensação de inutilidade, tal, sintomas depressivos e depressão clinicamente diagnosticável aumentaram entre os jovens na mesma época em que os smartphones se popularizaram. deixa eu colocar aqui o apontador. Quantos smartphones se popularizaram? Quando é que foi lançado o primeiro smartphone? Assim, smartphone de verdade, porque tinha uns outros que não eram tão smart. 2007, exatamente, o iPhone. O iPhone foi o primeiro smartphone, assim, smart de verdade. E aí, 2008, veio a Samsung, lançou o Galaxy, foi lançando e tudo e tal, e aí teve um boom de smartphones mesmo exatamente em 2010, 2011, 2012, 2010, 2012. E aí, olha só, essa linha daqui, essa linha do meio aqui, é a adoção de smartphones. E essa linha sólida aqui, é os sintomas depressivos, que os jovens, que esses jovens tiveram. Então, é bem correlacionado aí. Os smartphones se popularizaram e os sintomas depressivos também se popularizaram na mesma época. E aqui também, a depressão clinicamente diagnosticável na mesma época também. a linha preta, que é meninos, aqui é todo mundo, meninos e meninas, e aqui é menino. Por que que menina tem a sua suscetibilidade maior? Porque elas são mais sensíveis, e aí ela mostra no livro, elas são mais sensíveis, as meninas são mais sensíveis com relação às mídias sociais, às redes sociais. Se, tipo assim, uma garota fica, as amigas vão para uma festa, e uma não vai, não é convidada, e ela vê aqui dali no Instagram, terrível, terrível, certo? Ela se sente muito mal. É, ok. E aí, ela fala o seguinte, por que os smartphones causariam depressão? Simplesmente, por que não receber uma resposta a qualquer texto ou mensagem nas redes sociais, tem alto potencial de causar ansiedade, um precursor comum da depressão? E é assim mesmo, né? Você posta um stories lá, a gente posta um story, e aí, cinco minutos depois, a gente olha lá para saber quem olhou, quantas pessoas olharam, não é assim? Ou então, você pega o celular para fazer alguma coisa, e aí você vê uma notificação, e aí você, tipo assim, automaticamente, você clica naquela notificação ali, naquela rede, aí você se perde, e você esquece o que você ia fazer em primeiro lugar. É... Isso acontece comigo? Acho que não. Mas, assim, é claro que o que ela viu, os celulares não são os vilõezões da história, não são somente, não são só eles os vilões da história. Por quê? Porque desde a década de 60, que houve uma mudança mesmo, uma revolução na cultura ocidental, no sentido de que o sujeito ocidental, ele é mais individualista, ele busca a sua identidade, ele busca a verdade dentro de si mesmo, focando nas emoções, etc, etc, e essa introversão do sujeito ocidental trouxe alguns efeitos colaterais. E os smartphones potencializaram esses efeitos, e é isso que ela observa na pesquisa que ela fez. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que os nossos hábitos não são somente coisas que nós fazemos, que nós supostamente temos total controle sobre eles. Os hábitos causam um efeito em nós. e as pessoas que estão por trás das mídias sociais sabem disso. Olha só, esse cara aí, o Sean Parker, ele assessorou os fundadores do Facebook, logo no iniciozinho, e ele acabou se tornando o primeiro presidente do Facebook lá em 2004. Aí ele saiu do Facebook, enfim, por uma série de coisas, e aí em 2017, ele deu uma entrevista falando o seguinte, o processo de pensamento que levou à criação desses aplicativos, sendo o primeiro o Facebook, era tudo sobre como consumimos o máximo de seu tempo e atenção consciente possível. E isso significa que precisamos dar a você um pouco de dopamina de vez em quando. Dopamina, o manto do prazer. Então, dar a você um pouco de dopamina de vez em quando porque alguém curtiu ou comentou em uma foto ou post ou algo assim. E isso fará você contribuir com mais conteúdo. E isso vai te dar mais curtidas, mais comentários. É um ciclo de feedback e de validação social. Exatamente o tipo de coisa que um hacker como eu inventaria. Porque você está explorando uma vulnerabilidade na psicologia humana. então olha só que coisa interessante. Nós achamos que nós estamos sendo totalmente ativos ali no nosso hábito de interagir nas redes sociais, por exemplo. Mas, na verdade, os nossos hábitos são uma via de mão dupla. Nós fazemos coisas e essas coisas fazem algo em nós. Não somente no nível psicológico ou biológico, mas também em um nível que direciona os nossos afetos, direciona os nossos desejos. Lembra do que a Tiche falou? O hábito tecnológico dela de manter-se ativa, atualizada, estimulada, entretida, formou nela um desejo de fugir do tédio. Ela considerava, sim, um mal ter um tempo de solitude, de reflexão, de quietude, de silêncio. O hábito de olhar o celular por cinco ou dez minutos criou nela uma necessidade de estar o tempo todo ativa, atualizada, estimulada. Vocês estão entendendo? Olha só o que ela continua dizendo. Nós temos hábitos cotidianos, práticas formativas que constituem liturgias diárias. ao buscar primeiro o meu celular a cada manhã, eu desenvolvi um ritual que me treino para determinado fim, entretenimento e estímulos por meio da tecnologia. Independentemente do que eu digo ser a minha cosmovisão ou subcultura cristã particular, o meu hábito diário inconsciente estava me moldando para ser uma adoradora de telas brilhantes. Então veja que ela chama esses hábitos formativos de liturgias. O que é uma liturgia? Liturgia é a sequência de atos ou o conjunto de práticas de um culto público. A liturgia da nossa igreja, por exemplo, envolve, geralmente envolve um chamado à adoração, você tem um momento de confissão de pecados, você tem cânticos, você tem a pregação e você tem a bênção final. Essa liturgia do culto forma em nós ou pelo menos deveria formar em nós obediência, humildade, comunhão, reverência, etc, etc. E essa liturgia da igreja visa um determinado fim. Qual é o fim? Qual é o objetivo da liturgia da igreja? Adorar a Deus. Então, toda liturgia vai ter um determinado fim. Os nossos hábitos cotidianos, eles são liturgias nesse sentido, são práticas que moldam o nosso coração, formam em nós determinados anseios, determinados desejos que nos direcionam a algum objetivo, a algum fim. E no caso que ela escreve aqui das práticas tecnológicas, o objetivo é o que? É você ter entretenimento e estímulos. E aí, olha só que interessante que ela fala, apesar da confissão dela ser cristã, ser anglicana, as suas práticas, seus hábitos, a liturgia diária dela, estavam moldando nela alguém diferente do que ela professava. E aí, estavam levando ela a adorar outro Deus. Por que que isso acontece, gente? Isso acontece porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos como espelhos, nós somos criados para espelhar, para refletir alguma coisa. Se nós estamos direcionados para Deus, nós vamos refleti-lo. Mas se nós estamos direcionados para qualquer outra coisa, a gente vai refletir essa outra coisa. Não adianta, é assim que a gente funciona. Nós somos imagem, a gente busca alguma coisa para refletir. E o que vai mostrar para a gente se estamos refletindo a Deus ou não? As nossas práticas. Lembra do que Jesus falou? Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Pelos frutos, vocês conhecem a árvore. O sujeito pode chamar Jesus de Senhor, Senhor, pode expulsar demônio, pode fazer milagre, mas se no cotidiano ele não amar a esposa, ele não cuidar dos filhos, não honrar os pais, no texto que a gente leu no começo, se a gente viver, se o sujeito vive ansioso pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir, ele está adorando entre Deus, pela prática que você vê, a quem você está adorando. Um exemplo mais concreto, eu posso dizer que eu amo a Deus, eu posso vir à igreja todo domingo, mas eu posso ser uma pessoa que se dedica tanto ao meu trabalho, a ponto de negligenciar a minha família, por exemplo, que na prática, no dia a dia, na minha rotina, a minha rotina revela mais que eu amo mais o meu trabalho ou o que eu estou buscando com o trabalho, seja dinheiro, segurança, reconhecimento, sei lá, respeito, do que de fato eu estou amando a Deus. Eu acho que eu estou amando a Deus, mas no meu dia a dia eu estou amando um ídolo. Está entendendo? Olha só o que ela continua falando. Examinar a minha liturgia diária enquanto liturgia como algo que tanto revelou, quanto moldou o que eu amo e adoro, me permitiu perceber que as minhas práticas diárias estavam me distorcendo, me deixando menos viva, menos humana, menos capaz de dar e receber amor por meio do meu dia. E isso é que a idolatria faz, gente. Ela desumaniza o ser humano, certo? Mudar esse ritual me permitiu formar um novo hábito repetitivo e contemplativo, que me apontaram para uma forma diferente de estar no mundo. Então, assim, uma das coisas que a gente precisa fazer é encarar a nossa rotina, nosso dia a dia, como uma liturgia, como algo que molda quem eu sou e mostra a quem na prática eu estou adorando. Então, por exemplo, como é que na prática eu demonstro que Deus é quem me sustenta fisicamente? Como que na prática eu faço isso? Orando e agradecendo antes de comer. Simples. Isso vai treinar o seu coração para que você comece a enxergar que essa coisa rotineira que você faz é uma dádiva de Deus. E aí você pode aproveitar aquele negócio que foi Deus que te deu. Você não vai entender? O que que isso mostra, então, para a gente? Que os nossos amores e desejos são formados mais pela prática do que pelo mero recebimento de informações. Eu poderia dar, assim, um estudo sistemático sobre o que é vida devocional. Dissecar, assim, teoricamente, o que é oração. Mostrar exemplos de homens piedosos na história da igreja para todo mundo ficar humilhado. E aí eu saí daqui pensando assim, pronto, todo mundo aprendeu sobre o que é vida devocional e hoje mesmo vou começar a praticar. Mas não é assim que a gente funciona. e um dos nossos problemas é que nós temos uma ideia persistente de que o ser humano é um cérebro no palito. Ou seja, que nós somos seres essencialmente racionais. O que é que nos difere dos animais? É a razão, não é? Não. É que nós somos seres mais semelhantes de Deus. Certo? É isso que nos difere. Então, assim, nós não somos cérebro no palito. Então, o pensamento é o seguinte, se a gente recebe a informação correta, se alimentarmos a nossa razão, automaticamente ela vai produzir vontades, vai produzir afetos e práticas correspondentes. E não é assim que a gente funciona. Por exemplo, você pensa lá no Antigo Testamento. Deus passa a informação de que o povo de Israel deve ser santo como ele é santo. Aí, como é que Deus vai formar no coração desse povo que acabou de sair do Egito, que acabou de sair de uma cultura pagã, idólatra, como é que Deus vai ensinar para esse povo a ideia de santidade? Por meio da prática. Aí, ele vai dizer, por exemplo, que eles não podem comer determinadas coisas, que eles não podem tocar em cadáveres, que determinadas práticas sexuais não devem ser feitas, as roupas que eles deveriam vestir deveriam ser diferentes, dias que deveriam ser separados para o culto, até mesmo como eles deveriam usar o banheiro. Deus ensina. Coisas diárias, coisas cotidianas, que ensinam, que deveriam ensinar para aquele povo o que é santidade, o que é esse Deus separado do pecado. então é por isso que quando a gente lê lá no Pentateuco, na lei, essas orientações, elas vêm seguidas da frase, é muito interessante, a gente lê essas orientações lá, e aí elas vêm seguidas da frase assim, eu sou o Senhor teu Deus. É sempre assim, vocês não vão fazer essa coisa, eu sou o Senhor teu Deus. O que Deus está falando? Ensinando pela prática o que é santidade. E no Novo Testamento, como é que Deus forma no nosso coração, por exemplo, que nós fazemos parte da nova aliança, que os nossos pecados foram lavados por Cristo, pela prática do batismo. Toda vez que tem ou tiver um batismo aqui na frente, você deveria ser lembrado de que os seus pecados foram lavados que você faz parte da nova aliança de Deus. Um negócio prático, um troço visível, certo? E como que Deus forma nos nossos corações a difícil doutrina de que nós estamos unidos a Jesus e que nós estamos unidos uns aos outros? Pela prática da ceia. Toda vez que tiver ceia, você tem que lembrar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, que você está unido a Ele, nós estamos unidos uns aos outros. Coisa prática, um negócio que você come, um negócio que você bebe. Prática. Qual é a forma prática que Jesus ensinou a respeito da soberania de Deus e que Ele cuida da gente? O que Ele falou lá no Sermão do Monte? Olha os livros do campo, olha os passarinhos, contemple a criação. Você já fez isso? Tipo assim, você está ansioso, você está passando por um problema, alguma coisa assim, aí você para, olha para a janela e começa a prestar atenção na criação. Você vê a árvore balançando com o vento, você vê as arreglo de passarinho que tem aqui no Guará, você vê esse monte de cachorro ali, você começa a contemplar a criação. Gente, funciona. Por que Deus faz assim? Porque Ele nos criou assim. Deus faz assim porque Ele sabe como a gente funciona. Nós somos seres complexos, nós somos seres racionais sim, eu estou passando para vocês um monte de informação, mas também nós somos seres morais, somos seres culturais, linguísticos, sociais, a gente funciona em vários aspectos e Deus usa toda essa diversidade de aspectos para nos ensinar. Então, qual é o quadro que eu estou tentando pintar para vocês aqui? Por que a gente não consegue ter uma vida devocional consistente? porque nós estamos sendo engolidos por liturgias, por práticas deformativas que nos mantêm o tempo todo estimulados, informados, produtivos, entretidos e por meio dessas práticas nós começamos a desejar isso. Nós começamos a desejar estímulos, informações, entretenimento, etc, etc. Tem gente que no culto não consegue deixar de dar uma olhadinha no Instagram, no WhatsApp ou jogar um joguinho. Quem dirá no dia a dia? Os nossos hábitos diários, as nossas rotinas, simplesmente não dão espaço para o nosso relacionamento com Deus. apesar de professarmos que amamos a Deus, apesar de sabermos a importância de que devemos sim ter um tempo de comunhão com Deus, os nossos hábitos diários tanto revelam para a gente quanto moldam em nós o desejo, o amor e a adoração a outros deuses. E se a gente adora outro Deus, por que que eu vou ter uma vida democional com Deus verdadeiro? Claro que não vai ter. E aí, uma das desculpas que nós damos de não fazermos democional é que não temos tempo. É claro. Se está ocupado com outro Deus, o nosso problema não é tanto a falta do conhecimento de que a gente deve amar a Deus. Isso a gente sabe, mas é de praticar esse amor. Por exemplo, não é à toa que nas cartas do apóstolo Paulo você tem um pedação, a primeira parte é bem doutrinária e aí depois tem uma parte de prática. Por quê? Porque nós não somos cérebros no palito. É necessário que a doutrina seja encarnada na nossa vida. As virtudes cristãs, fé, esperança, amor, bondade, humildade, compaixão, essas coisas são formadas pela prática. É na nossa vivência e o nosso relacionamento, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus também é desse jeito. Vocês estão entendendo? Eu falei tudo isso aí para tentar mostrar para vocês que você não vai ter uma vida devocional se você não incluir na sua rotina uma devocional. Não vai ter se você não começar. Se você não começar a criar um hábito que envolva pelo menos leitura da Bíblia e oração, meu irmão, não vai ser desenvolvido em você o desejo, o prazer na lei de Deus. Não vai ser. Nós precisamos mudar as nossas liturgias diárias. não se trata assim de jogar fora o celular, sair das redes sociais, é do demônio, coisa assim, nada disso. Mas é estar atento que esse ambiente cultural, digital, e veloz, etc., essas práticas têm causado, sim, um efeito em nós. E você ter um tempo sozinho, em silêncio, de leitura, de meditação, é contracultural. Você está em contracultura, você tem um pedacinho de tempo ali para essas coisas. Ficou claro, gente? Então, como que a gente pode criar e cultivar aí uma vida devocional? Primeira coisa, comece aos poucos. Isso aqui pode ser escandaloso, tá? Mas, olha só, comece com pouco tempo. Cinco, dez minutos. Lembra o que a Ticha falou? Ela passava cinco, dez minutos no celular e mudava, assim, o dia inteiro dela. Então, assim, comece com pouco tempo, cinco ou dez minutos. Pela manhã, tarde ou de noite. Muitos falam, muitos defendem que é melhor você ter esse momento logo no começo do dia, certo? Mas, assim, isso acaba sendo bem pessoal. A forma que eu vou apresentar aqui, ela varia demais. E, assim, o horário também. Depende de qual horário você tem ou você pode parar para ter esse tempinho. e aí você pode testar, então, qual momento é melhor para você. Manhã, tarde, noite. Por exemplo, eu não funciono de manhã. Assim, eu acordo estragado. Não dá, eu passo uns quarenta minutos para tentar entender o que está acontecendo. Eu levanto, escovo o dente, tudo que tal, minha filha vem, papai, não sei o que, papapá, papapá. Aí eu fico, é, filha, quem é você mesmo e tal? Então, assim, é horrível. Não, eu não produzo nada de manhã. E eu tentei, por um tempo, eu tentei fazer devocional de manhã. Não deu certo, eu não absorvia nada, era um troço horrível. Certo? Então, para mim, foi melhor de noite. De noite, eu estou ligadaço. Eu volto, tomo banho, faço lá o cutim com a família, tudo que tal, as crianças vão dormir. Aí, quando eu vou dormir também, aí eu faço esse momentinho, esse momento devocional. Certo? Então, para mim, é muito melhor noturno, eu aproveito bem mais. Mas o ponto é, se você não tem ou está com dificuldades, não comece assim, tipo, amanhã, vou, uma hora, em oração e tal, você não vai conseguir. Certo? Não quero esfriar você não, mas você não vai conseguir. Comece assim, de pouquinho. Se você conseguir, que bom, mas comece de pouquinho, certo? E também, pouco conteúdo. Escolhe um livro da Bíblia, para você ler assim, até o fim, e aí, ou você lê um capítulo, ou então, você lê um bloco de sentido. Nos nossos livros, geralmente, vem escrito, um pedacinho ali, em negrito, fala tal coisa, um tema ali, aí você lê até o próximo. Você está lendo o Sermão do Monte? Então, você vai lá, lê as primeiras bem-aventuranças, e aí você pensa ali nas bem-aventuranças, etc. Então, assim, você escolhe um livro da Bíblia, ou para ler até o fim, e leia um capítulo, ou então, um bloquinho de sentido para você absorver. A liturgia, olha só a liturgia aí de novo, tem que ser breve também, certo? Então, assim, oração, leitura, aplicação, ou meditação ali, presença, faz perguntas para o texto. O que esse texto fala a respeito de Deus? Quais os atributos de Deus aqui no texto estão falando? Qual o pecado, aquilo ali, que eu devo deixar, ou que abriu os meus olhos para alguma coisa que eu posso estar praticando, ou que eu posso estar desejando? Qual virtude eu devo praticar? Enfim, perguntas aí aplicativas, certo? E aí, oração, oração, leitura, aplicação e oração de novo. De repente, você pode ouvir ou cantar um louvor aí, eu não sou muito de cantar, então eu escuto a música. Então, você ouve também aí uma música, certo? Então, assim, uma coisa breve, pouco tempo, pouco conteúdo, liturgia breve para você começar. E depois, você pode ir desenvolvendo esse esquema, mais tempo, você aumenta o conteúdo, você aumenta, lê mesmo um capítulo, dois ou três, quem sabe, e vai aumentando isso aí, de repente você adiciona um livro, algum outro livro, você começa com algo bem pastoral, uma devocional diária ali, que tem uma reflexão e tudo e tal, mas não deixe de ler a Bíblia, a Bíblia que é o importante, não deixe de lado a Bíblia para poder ler um livro, não funciona, você tem que ler a escritura, então você lê a Bíblia, aí você lê lá esse devocional, ou alguma coisa bem pastoral, de repente você passa para algo mais doutrinário, você tem alguma doutrina que você tem dúvida, aí você pergunta para o pastor, pastor, tem aí algum livro sobre, sei lá, a união impostática das duas naturezas de Cristo e tal, alguma coisa nesse sentido, sei lá, alguma coisa que você tem dúvida, aí você pede, pede para o pastor, pede para os líderes, dica, e aí nesse momento que você tem, você lê também aí umas cinco páginas, dez páginas, para quê? Para você ir crescendo, você ir se aprofundando no conhecimento da Bíblia, na intimidade com Deus, você ir conhecendo mais a Deus, certo? E também, claro, cuidado com as distrações, gente, durante esse momento aqui, é um momento de silêncio, é você e Deus, então assim, deixa o celular longe, certo? Deixa o celular longe, para você não ser distraído mesmo pelas notificações, e aí você se perder, eu estou tentando voltar a criar o hábito de trazer a Bíblia mesmo, física, para a igreja, no culto, eu estava trazendo só o celular, aquela confusão para sair de casa, não sei o quê, não, a Bíblia está aqui no celular, vamos embora, e tal, e isso estava me atrapalhando na hora do culto, certo? Apareceu a notificação lá, e aí é um troço assim, é horrível, estou compensando o pecado. Então, deixa o celular longe, certo? Mas qual é o importante aqui? O importante, gente, é você começar, deixa assim de pensar assim, ah, o Espírito Santo tem que agir no meu coração, e aí eu tenho para eu ter vontade, para eu poder ler, não, o Espírito Santo já está falando para você agora, que você tem que fazer emocional, certo? Está na Bíblia, ele já falou para você, certo? Então você tem que começar, aí você tem que obedecer, certo? E aí você ser disciplinado para continuar, certo? E aí no restante do dia? O que você faz no restante do dia, então? Aí você usa a tecnologia, certo? E aí, claro, com uma certa sabedoria, para usar essas coisas. E aí, inclusive, você pode usar a tecnologia para crescer na fé também. vocês sabem, vocês são webcrentes, vocês estão na internet aí, tem o aplicativo The Pilgrim, fantástico, fantástico, certo? Se puder assinar, acho que é 18,90, assinatura, tem livro, tem e-book, tem audiobook, tem devocito, cara, tem muita coisa lá, é muito conteúdo mesmo, muita coisa legal. The Pilgrim, é o peregrino, né, em inglês. Tem coisa boa no YouTube também, tem podcast no Spotify, gente, tem assim, muita coisa bacana na internet, certo? Deu para entender, gente, aí o que eu quis passar? Então, imagina só, se os nossos hábitos causam um efeito em nós, imagina a transformação que o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas, nos nossos corações, se a gente dedicar um tempinho para Deus, certo? Então, pense nisso, nessa semana, pense nisso hoje, na verdade, tá bom? Então, vamos orar? Ficou claro, gente? Deu para entender alguma coisa? Ok. Então, vamos orar. Pai Santo, te peço, Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Deus. Perdoe porque a gente trata o Senhor, a gente trata a Tua Palavra, assim, com certa irrelevância, com indiferença, às vezes, no dia a dia, a gente não dá muita bola para a leitura da Tua Palavra, para a gente conhecer mais o Senhor, eu te peço que o Senhor nos perdoe. E Deus, que possamos ser obedientes mesmo, obedientes em praticar essas coisas, para ter uma vida devocional mesmo, consistente, frutífera, para que o Teu Santo Espírito trabalhe nos nossos corações, que Ele entre naqueles cantos mais escuros do nosso coração, que Ele utilize a Palavra, que Ele utilize a Escritura que nós vamos ler, que nós vamos estudar, para nos libertar de pecados, Pai, para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Obrigado pela Tua salvação, obrigado porque o Senhor abre os nossos olhos para essas coisas e que possamos de fato praticar. Eu só que lhe peço em nome de Jesus. Amém.